De amanhã, que é quarta à sexta-feira, até 10 mil moradores da cidade com sintomas da Covid-19, como tosse, coriza, febre a partir de 38 graus, perdas do paladar e olfato ou dificuldade para respirar, poderão fazer o teste rápido do coronavírus aqui no Nantes Convention Center, das 8 da manhã às 2 da tarde. O atendimento vai ser feito por drive-thru, para moradores que vierem de carro ou moto. Se você é morador da cidade, não tem carro ou moto e está com sintomas, pode procurar uma das unidades de pronto atendimento ou as policlínicas. Agora, para você entender melhor como tudo isso vai funcionar na prática, eu e o nosso motorista, o Vitor, vamos fazer uma simulação. Pessoal, a gente já está entrando aqui no estacionamento do Nantes Convention Center, lembrando que o uso de máscara é obrigatório e aqui tem que estar de máscara. Então a gente está aqui na primeira parada, que é antes da cancela. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ed Carlos, eu sou agente de saúde e eu precisava de um comprovante de endereço e um documento com foto, por favor. Estou entregando para o Ed, então, o comprovante de residência da cidade e os nossos documentos com foto. Ok, tem sentido alguns sintomas? Tosse, coriza um pouco de dor de cabeça? Não, teve febre? Não. Vou precisar medir a temperatura de vocês, tá? Com licença. Por favor. Ok, está liberado? Você pode entrar aqui e virar à direita, lá na frente vai ter outro agente para estar orientando vocês. Tá bom, obrigada, Ed. Oi, bom dia, eu sou Isabela, está aqui para ir recepcionar no exame do teste rápido do Covid-19, ok? Nós vamos pedir algumas informações, em seguida você vai coletar o teste. É um teste rápido, uma gotinha de sangue que demora 15 minutos para ficar pronto. O resultado vem pelo WhatsApp, negativo você retorna para casa, positivo você será encaminhada para um outro procedimento, tá ok? Você está com algum sintoma do Covid? Tosse, coriza. Isso. Há quantos dias, mais ou menos? Acho que mais ou menos você não. Já peguei as suas informações, agora eu vou lhe direcionar para a técnica de enfermagem que vai coletar o exame, tá ok? Pessoal, esse teste que vai ser feito agora em mim, ele não faz parte da contabilização dos testes de amanhã. Esse teste, ele é usado para o simulado dos profissionais da saúde e foi cedido um para mim, para poder explicar para vocês como vai funcionar. É apenas uma picada no dedo e a coleta desse material. Se positivo, essa pessoa passará para uma outra etapa, que é a coleta do RT-PCR, que é um exame também para Covid-19, é que a gente chama de padrão ouro, que é a coleta do suave nasal e da orofaringe. Se a pessoa estiver bem, está negativa, ela será orientada a continuar com os seus cuidados em relação ao uso de máscara e distanciamento das pessoas. Pessoal, meu teste deu negativo, então eu estou liberada e posso voltar para casa. Se você ficou com alguma dúvida sobre como vai funcionar amanhã até sexta-feira, é só dar uma olhadinha aqui no link. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho